Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de 7 Days to Die, aonde estamos aqui, galera, tentando sobreviver, né, Mega? É, vamos tentar sobreviver mais um dia, né, porque já tá chegando o dia do ataque e vamos tentar fazer a... é a fornalha, né? É a forj. A forj. É, galera, deixa eu te dar um headshot de... Não, que headshot vai matar eu aqui, meu life já tá uma beleza, cara, tá uma maravilha. E teve uma atualização, né, Mega? O que que mudou que você, que você notou? Eu notei, ó, apareceu essa pazinha aqui, não sei se tinha, mas agora tem e dá pra usar agora os osso dos zumbis, que a gente não dava pra fazer armas, né? É, a gente não dava pra fazer nada com eles. E essa pazinha, hein? Oi, oi, mata pra caramba, 3 de life, nossa, vou morrer, vou sangrar até a morte. Deu uma pausada, mas vamos lá, então? Antes da gente sair, pra te poder sair com a vida toda. Para quieto, Viado. Que para quieto, que sai daí, sai daí, ó o Mega já controlado aí, ó. Eu vou pular lá embaixo, vou me matar, hein? Aí você vai sozinho. Vai, vai, eu sou ruim, eu sou besta. Ai, nossa, 80. Ah, tu tá com a vida cheia. Ah, vou morrer, vou, agora eu vou pular aqui só pra morrer, quer ver? Eu sou ruim. Falou que tava com a vida de 3 de life, não. Ah, não, vai. É aqui mesmo que mais desce? Vamos descer aqui. É, é isso aí, vai. Galera, é o seguinte, a gente vai tentar... Nossa, quase, véi. Foi por pouco, foi por um triço. A gente vai fazer a... Tem que dar uma de ninja, não sei se caseira. A Forge, só que a Forge, ela precisa do quê? Como é que chama os itens, Omega? O Bellow, né? Deixa eu ver aqui. É o Bellow... O Bellow, é, precisamos de, 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 de cor, animal, um monte de coisa, cara. Mas não vai ser tão fácil de tá fazendo, não. A gente precisa fazer o Bellow pra tá craftando a Forge. Deixa eu ir pegando itens. Só que é bom a gente... Gastei tudo. É, eu tô atrás de ti aqui. Mas faz o seguinte, ó. Abre teu mapa. Tá. Tá vendo onde tá tua cama? Ah, dá pra ver aqui, ó. Marca no mapa. Aperta triângulo e save... Save waypoint. Aí tu bota uma casinha. Tá, peraí, vamos lá no mapa. Colocar minha cama. Opa, aperta triângulo. Save waypoint. Bota uma casinha que tu vai saber onde é tua casa. Aí sim, ó. Pronto, show de bola. Agora a gente já sobra aqui a casa, não vai ter problema. Eu só preciso fazer o machado. Você tem o machado na sobra aí ou não? Sim, pega aqui. Tá, porque eu... Só o machado eu já consigo me virar. Cadê machado? Então, galera, a gente vai precisar ir atrás do quê? A gente vai precisar ir atrás de couro, animal, que são 20 couro. Cara, é muito couro. O jogo tá de palhaçada com a gente, mano. O jogo não gosta da gente. Não, não gosta, cara. Mas aí vem falar assim pra mim, não, o jogo tá fácil. Não tá tão fácil assim, não, mano. Vamos pegar madeira também, pra gente já aproveitar o embalo. Tem pedra aí? Pedra não, mas eu vou pegar aqui um golinho aqui. Essas aqui dá. Não teve sistema ainda? Tem picareta já ou não, né? Não. Picareta de pedra, né? Não tem ainda. Não, ainda não. Só se... Eu acho que não. Não lembro como que mexe nos... É, depois que teve uma atualização aí, é como se eu tivesse um novo personagem. É isso que eu tô achando incrível, cara. É porque tu sempre entrava com metralha? É, então. Eu sempre entrei com esse daí. Daí, de repente, do nada, aparece um novo... Como se fosse um novo personagem. Achei estranho. Mas, é, atualização, galera. A atualização teve aqui. Caramba, velho. Bom, deu. Pronto, já peguei um pouco. Peguei um pouco de pedra. Agora, eu vou pegar um pouco de madeira pra mim. De repente, vai que eu preciso... Tá fazendo machado. E que a gente vai atrás primeiro. Vamos atrás do animal. Cor animal, acho que é mais difícil, né? Vamos procurar uns viadinhos, cara. Vamos procurar uns megalodons por aí? Ver se a gente acha. Galera, vai ser complicado, cara. Achar um megalodon. Olha! A gente só não pode se... Olha! Tá caindo diferente a área. A árvore agora. Tá, tá. Mudou uns par de coisas. Aqui tem um ninho aqui. Olha lá. Eu não lembro se caía a árvore. É um urso aqui na frente. Não, né? Ó, agora sobe uma fumacinha. Antes de sumir a... Cadê tu? Se fosse um urso, eu já tinha me atacado aqui, ó. Aqui essa pedra sai bastante metal. Por isso que a gente precisa, galera, da forge. Sem a forge, a gente não tem o que fazer com esse metal, né? O nego. É só pra reforçar a casa. Mas agora, pelo jeito... Já tá no décimo segundo dia, não vai dar tempo da gente fazer muita coisa na casa. A gente só precisa achar um urso animal, cara. Onde que tem a bação de porco? Pra esse lado do riozinho, aí. Perto do riozinho. Era pra ter por aqui, né? O que que você... Se tiver com sede, já aproveitei, já. Já vem direto na fonte, ó. É, já bebe a água, aí já fica doente, já. Fica com dor de barriga. É. E o ar... Olha lá. Eu bebi e fiquei doente, ó. Olha lá. Olha lá. Caraca, olha lá. 41% do corpo... Olha lá. Olha. Caraca, o Mega afundou até o pescoço, cara. Olha só, cara. Também aí tá com as... Ele precisa melhorar isso aí, cara. Ele já afunda e depois parece um exorcismo, cara. Subindo. De nada. Cabia todo... Olha esse lado verde aqui. A gente não tinha vindo ainda. É, a gente precisa explorar, galera. Então hoje é mais exploração e tenta fazer a nossa força. Caramba, eu olhei o carro. Achei que o carro vinha vindo de frente com o nosso. Falei, ué. Carro bom, velho. Carro tá vindo de frente, velho. Seria mó boa se eles colocassem carro. É, igual H1Z1, né? Porque jogo de zumbi tem que ter algum modo de... De você, tipo, ter um veículo, alguma coisa do gênero, né? Até tem uma motinha, mas pra fazer a motinha é... É, vai tempo, né? É, a gente precisa de coisa, né? Como é que fala? De item, né? É, tem que achar um monte de negócio pra fazer a motinha. Ah, tá belo. Vamos ver se a gente perdeu a chave de fenda, né? Oi, oi. Cachorro. 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 É. Olhei um monte de cachorro. Tô chegando. Vou andar apasada nele. Ai, cachorro. Pega um que eu pego o outro. Não, já tô morrendo. Morri. Morri. Filha da mãe, cara. Filha da mãe. Não, do nada. Do nada. Vem pegar eles aqui que eu vou pegar os itens aí. Tá perto do riozinho da nossa casa. Caramba, velho. Não acredito, velho. Já morri. Já não deu nem medo. Respawn on my bed, respawn near me... Não, respawn on my bed. É on my bed. Olha lá, respawn na cama, galera. Bagulho foi complicado agora. Caraca, velho. Ainda... Olha lá. O problema é que quanto mais você morre, você perde menos... É, mas tua vida diminui. Aí, aí. Vamos resumir. Sabe pra onde a gente foi, né? Ah, a minha mochila tá ali, ó. Dá pra mim ver onde é que ela tá. Acredita? Esse sanduíche, será que dá pra comer? Cara, que isso? Tem um buraco. Alguém fez um buraco aqui? Foi você, né? Ah, é. Cai dentro do buraco, cara. Quase. Ah, o couro. O cachorro dá couro. Ô, aí sim. Pega couro. Quanto deu? Tô batendo nele aqui ainda. Espero que dê 20. Se der 20, a gente já tá tranquilo. Tá, deu couro. Deixa eu pegar o outro ali que tá parado. Meu personagem não tá... Ah, ele fica com dor de barriga e ele não consegue correr. Ah, eu não vou nem chegar perto dessa água aí, cara. Essa água aí é contaminada, mano. Deixa eu dar uma volta aqui. Ele fica andando daquele jeitinho. Aquele jeitinho com dor de barriga. Por isso que tá dando durinho. Com botão tudo fechado, porque não pode... Ah, galera, cê viu, né? O Mega mesmo falou que anda tudo durinho, cara. Tudo durinho. Cê pegou meus índios? Essa carne de cachorro, não. Então sumiu. Tu achou tua mochila? Onde é que cê tá? Eu já te vi. Eu tô na estrada. Já era. Ah, perdi tudo. Os dois cachorro... Os dois cachorro deu só quatro couro. Olha que beleza, cara. Muito couro. Vai tu tacar tua roupa aí? Hã? Tá com a tua roupa e tua mochila? Não, mas tá... Pera aí, deixa eu ver, velho. Agora não perde as roupas. Não, eu tô sem esse. Eu não tô com a roupa normal. Eu perdi a mochila. Não, pra mim. Tu tá com aquela roupa que tu tava. Estranho, cara. E se não morreu aí? Tu morreu aqui assim, perto do... Da água? Eu morri perto desse carro aí. Aqui tá tua mochila. Cadê? Aqui, ó. Ó, aí sim, achei. Ó. Nossa, que mancada, cara. Não desapareceu tudo, cara. Mas pra mim, tu tá com a tua roupa normal. Hã? Aquela roupa que tu tava. Pra mim, tu tá com a roupa normal. Não, agora eu vou pôr ela. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Mas pra mim, tu já tá com ela. É, então. É estranho. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Nem bugou. Beleza. Agora sumiu tua roupa e tu tá colocando. Olha que bug, cara. Isso aí, ó. Isso aí sim é um bug. Isso sim é um bug, galera. Mas assim, vocês tão ligados, né, mano? A gente não liga pra esse tipo de bugzinho. É uma coisa básica, né? É uma coisa lógica, lógica. Deixa eu dar uma olhada no mapa se não tem algum lugar pra gente ir. A gente não foi ainda. A gente só precisa... Né? Esse lado, vamos ver se tem alguma cidade pra aquele lado ali. Consegui a estrada. De repente a gente chega em alguma... É, a gente só precisa achar os itens necessários pra gente tá fazendo. Cadê você? Ah, tá. Deixa eu fazer um machado aqui. Deixa eu ver aqui. Meus machado já tão nível 52. Não, o meu vai começar do zero agora porque... Ah lá, o meu deve tá o quê? Level Doom? Porque como... Ah lá, level 1. Ixi. Ah, mas já tá bom. Já quebrei o pneu, já ajuda, já ajuda, já ajuda. Se eu bater no carro, será que não dá aquele ferro? Não dá. É só com a inglesa, né? Com aquela inglesa não, com... É, só com coisa com machado não dá nada. É, a gente vai ficar batendo aqui e destrói tudo o machado. Mas vamos lá, galera. A gente vai... Hã? O quê? Explode o carro. Explode, mata nóis tudo. Cara, olha isso também. Se a gente acha algum porquinho. É, a gente precisa achar porco, precisa assar... É, coisa... E eu gastei quase tudo as flechas, tô sem flecha. Não vai adiantar nada, cara, eu ficar com arco na mão. Não vai adiantar nada. Quem sabe a gente acha aqui, vamos ver aqui. Algum cachorro pode nos atacar de novo. É, porque aqui é o lugar dos cachorros, né? Galera, pode ser que a gente fique aí. Olha, tem uma cola, achei um Atenas aqui, cara. Achei um Atenas aqui, é bom Atenas, não é? Deve dar pra fazer algum trabalho no colégio. É, dá pra... Aí, achei um short pipi, não sei o quê. O zumbi não dá couro, né? Não, o zumbi eu acho que não. Tenta matar um, hein, só pra ver qual é que é. Isso, dá uma machadada no pé da orelha dele. Isso. Ah, tô lento. É muito estranho ela grita. Achei água. Água potável. Eu achei vinte e sete pena. Ah, tia, tá abrindo ali. É. Galera, aqui o negócio aqui é assim, cara. A gente vai andando, vamos ver se a gente acha. Deixa eu ver. Cadê a minha cama? Ah, tá ali. Só que não apareceu a casa, eu acho. É que a cama tá aí em cima. Olha, um viado. Aonde, cadê? Tem um drop. E agora, o drop ou o viado? O viado. O drop depois não é pega. Ah, o viado a gente não vai... Ó, um porco, um porco. Cadê o porco? E porco na estrada. Porco, 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 porco. Porco. Vem, porco. Morre, demônio. Pega o porco. Morreu. Morreu. Morreu nada. Morre. Não. Pega o porco. Pega. Ih, cansei. Tô indo, tô indo. O porco tá fugindo. Pega o porco, metralhe. É o porco que vai fugir. Morreu? Matou? Não. Matou? Fugiu? Não, não. Ih, fugiu. Não, não. Não, não vai fugir, não. Pega o bacon. Buga, buga, filha da mãe. Buga. Ih, o porco vai dando... Tá dando olé na gente. Mata a metralhe. Tá dificuldade, uma dificuldade. Ah, mano. Cansei, cansei. Corre, corre, corre. Pega ele. Tô com 19 só de coisa. Não vou conseguir buscar ele. Eu tô de olho nele, tô de olho nele. Ih, vamos cuidar. Vamos encher a estamina e vamos seguindo ele com a... Então, ele parou. Ah, mano. Ele parou, ele parou, ele parou. Parou. Eu tô com 50. Vamos encher a estamina aqui primeiro. Vamos seguindo ele e já vamos indo pro drop. Ah, não. O drop foi colar pro outro lado. Cadê ele? Tem que pegar esse porco. Tá ali, ó. Tô vendo ele. Ali, tá. Vai, vai, vai. 38, 50. Vamos lá, encher toda a estamina. Aí, atacar. Pega o porco. Pega o porco. Ele não cansa esse porco também. Mata, Metran. Ah, mano. Ô, porquinho. Tem porquinho. Vem cá, mano. É isso. Vem, caminhão. Olha só. Toda essa dificuldade. Ah, cansei de novo. Ele tá morrendo. Parece que tá saindo sangue. O problema é a diarreia, que não deixa correr mais rápido. Matou? Não. Cansei de novo, cara. Caramba. Não, eu não. Ele vai pegar esse porco, cara. Não. Ele vai pegar esse porco. Olha, o porco abriu a vantagem da gente. Nossa, ele abre uma vantagem. Olha lá, sumiu. Não, ele tá ali ainda. Tô de olho, tô de olho, tô de olho. Ele vai devagarzinho agora. Ele vai devagarzinho. Ah, se tu se abaixar, tu fica em Detected, mas acho que daí ele não vê a gente. Vamos lá, vamos lá. Nossa, tu gasta toda a estamina pra buscar o porco. Cadê ele? Não, não. Vamos perder o porco. Caminhamos tão longe. Ah, não, mano. Ele não vai perder esse porco, não. Cadê tu metralha? Tô recuperando a estamina aqui. Não dá, cara. Olha o porco, ó. Ele tá parado, ele tá parado. Ele tá baixa por causa dos zumbis. Vai, mano. Tá em cima do morro. Tem um porco aqui embaixo. Hum? Tá ali o porco, ó. Ou é outro? Ah, perdi o porco. Não, tem um aqui perto de mim, ó. Ah, então tenta matar ele, porque eu já era aqui. Cadê você? Porquinho. Embaixo. Ah, não tô nem vendo. O que é esse é o desfiladeiro aí? Não, vou tentar pegar outro porco. Não podemos perder. Não, não. Não tem problema, não. Vamos lá, vamos lá. Galera, o porco. Em busca do porco alado. Eu já achei. Não, não achei. Tá, porquinho. Não achei, não. Porquinho entrou na água. Mata o porco na água. Ah, já era. Morre, porco. Perdi o porco, cara. Nossa, o porco não morreu e foi embora. Ah, ele tá perdendo todos os porcos, mano. O porco foi embora nadando. Não, é porco é pra você, cara. E perdi o metralha também. Não, peraí. Nossa, a base sumiu. Ah, tá. Drop agora? Eu tô subindo o morro. Drop tá perto. Então vamos pro drop, então. Vamos pro drop, já que a gente perdeu o porco. Pelo menos tem um viado aqui, mas eu não vou conseguir buscar ele. A gente precisar de arma, cara. Como é que vai pra pegar arma, galera? Deixa nos comentários aí, coisa mais fácil. Não sei se vocês são pica e nós não sabem jogar esse negócio aqui, não, cara. Tá difícil. Alguma localização que tenha arma? Não sei se o mapa é aleatório. Tem um zumbi ali. Tem dois zumbis. Acho que esse mapa é aleatório. Tem três zumbis. Caramba. Então tu tá indo pra onde eu tava? Tá descendo, tá perto da água? Tô perto do riozinho. Tô passando bem na beira do riozinho. Ah, tá. Então tu vai me encontrar. Olha o metralha, gente, ó. Cadê você? Ele falou que tava passando na beira do riozinho. Cadê você? Tem um viado na beira do riozinho tomando água. Seu nariz, ó. Zé Ruelo. Ah lá, xingou de viado, galera. Hashtag. Aí o metralha, ó. Ó, tu vai encontrar o viadão aí, ó. Oi, tudo bem? Ah lá. Ele não vai... Ele bugou na água. Vai, 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 vai. Vai, vai, bate nele. Vai. Bate no viado. Vai, mano. Eu buguei. Vem. Cara. Ele anda lento na água. É água isso aqui? Sei lá, cara. Vai, vai, vai. Ó o porco lá. Como é que pode esse viado ir mais que nós, cara? Ele tá nadando? Por que que eu tô tão baixo e tu tá alto? É que eu tô apertando o x, cara. Ah, x, tu... Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Olha só a metralha bugando o jogo aí. Não, não é burlando. A gente tá usando os artimanhas. Cuidado que tá... Matou, matou. Matei, cadê? Matou. É o embaixo da água. Afunda, rapaz. Amor, é afogado aí agora. Pega o curo. Ai, meu... Por que 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 tu me bateu? Eu não quero nem saber. Se eu morrer, se eu morrer, você pega os meus itens. Vai, galera. Tá. Ah. Depois não pega mais. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Sobrou a entranha lá. Sobrou a entranha lá. Sobrou as entranhas. Ah, as entranhas não... Ó, tem um zumbi embaixo d'água. Olha. E aí, onde é que nós vai agora? Nós tá no meio do nada. Onde nós vai? E agora? Galera, tu... Tem um zumbi. 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 Tem um zumbi de rolezinha aqui, cara. Lá embaixo, lá. É, tem um zumbi embaixo d'água. Tu viu que ele tá andando como se tivesse... É o John Lennon, cara. Ele tá indo atrás de você. Ele tá aí, ó. Sobe. Olha. É o John Lennon, cara. O zumbi tá andando embaixo d'água como se tivesse na rua, na terra. Caraca, galera. É o seguinte, galera. A gente fez de tudo. Tentamos pegar forte, tentamos correr atrás das coisas e nada, cara. Não deu nada a sério. Vocês viram que é difícil, galera. É difícil, não tem como. Mas, assim, a gente pede aquele apoio pra gente, pra gente continuar com a série. Aquele likezinho maroto. Tamo junto. E, mano, sem chance. Próximo vídeo, a gente faz a Forge. A gente tenta de novo. Não, a gente já vai ter os itens. Já vamos tá com a Forge pronta, já. Já vamos tá fazendo a batida. Eita. Aí, aí. Que isso, cara? É o zumbi do Hulk, cara. Mata. Por que ele tá ficando de noite? Não tá ficando de noite. Tá da pasada nele, mas tá da pasada. Aí, tomei na cara. Não tem nada. Fazer o túmulo dele aqui. Não tem nada. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Ó, ô, ô Mega, vamos ver. Consegui cinco couro. Eu tenho quatro aqui. Ó, eu tenho gordura animal, ó. É, duas gorduras. A gordura dá pra fazer a tocha. Então, gordura animal, três carne e cinco couro, cara. Vai ser muito difícil. Não vai ser tão simples assim, não. Marca aquele likezinho maroto, aquele favorito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu. Megalodon. Um abração pra todo mundo e vamos estourar o dedo do like aí. E compartilhar com os amigos. Chamar os amigos pra se inscrever nos canais. E é nóis.